Aí ó pessoal, hoje dia 23 de agosto né, 2021, tô com esse acelinho aqui ó, 10 e 16 Eu acabei de, esse daqui ficou um ano e meio que eu troquei a bomba d'água dele, beleza? Aí a, troquei ontem que foi domingo a bomba d'água, agora acabei de instalar uma buzina ar De dois estágios ó Ó, esse botãozinho aqui ó, ele é acionado pra, claro tem que, deixa eu botar aqui, ele tá em neutro, tá? Ó, liga a chave, aciona ele aqui ó, acionou ele, ele pra baixo tu tem a, a buzina BB, daí, bota no segundo estágio Tu tem a, faz a troca só através desse botãozinho aqui ó, de três estágios, depois eu vou botar ele aqui nesse furinho aqui né Ah, esse aqui é um acelinho 10 e 16, 2014 Aí aquele ficou a BB no, no volante né Aí tu vem aqui no painel, troca aqui ó, o botãozinho, tu vai ter ar no volante também ó Ah, deixa em neutro, beleza Ah, só que pensa numa dor de cabeça pra fazer essa instalação O cara achar as funções certinhas aí Ali ó, deixa eu pegar aqui Ah, só, olha a lixanhada Bom, beleza Então agora vamos só isolar e tá pronto Um, tamo no tempo Bom, up, estar aqui E um, tá bom Uh, ótimo Vamos lá Vamos lá Vamos lá